Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Uma linda salva de palmas Meus amigos, vamos hoje ter mais uma daquelas lições bonitas Que Deus tem nos dado Em que o mundo espiritual é aberto para nós E nós podemos aproximar de Deus E tomar posse daquilo que Ele tem para nós Como é que nós devemos aproximar de Deus? Hoje eu queria falar de Salomão Quando ele se aproximou Está no segundo livro de Crônicas capítulo 6 E temos aqui algumas lições bonitas E eu quero que você preste atenção E eu vou prestar também Porque o Espírito de Deus fala Tanto fala com você quanto fala comigo Eu como membro do corpo de Cristo Igual você é Eu sou exatamente igual Eu tenho que aprender da palavra Porque se não aprender O inimigo dá rasteira E depois a gente perde bênção A gente fica aí do lado do sofrimento E diz, Deus, eu não sei porque o Senhor não me cura O Senhor não me usa Muitas vezes Deus está nos usando A gente fica assim um pouco meio orgulhoso Achando que é melhor do que os outros Somos iguais Temos que ter o mesmo juiz E aprender de Deus para chegar lá Aqui está Salomão Está escrito assim Ali na consagração do templo E ele disse assim E pôs no tempo que ele havia feito Versículo 12, 6, 12 E pôs-se em pé perante o altar do Senhor De fronte de toda a congregação de Israel E estendeu as mãos Nós vamos ver que ele já sabia Que deveria fazer esse ato Quando nós nos deixamos ser ensinados por Deus Nós aprendemos muitas coisas O triste é quando deixamos que um amigo A nossa metade Os nossos pais Qualquer outra pessoa nos influencie A gente vê pela palavra de Deus A gente aprende a doutrina correta É só seguir Que vamos ter sucesso Mas quando deixamos empurrada Aqui e dali Nos damos mal Versículo 13 Porque Salomão tinha feito Uma base de metal Não fez por acaso Não já sabia De cinco corpos de comprimento E de cinco corpos de largura E de três corpos de altura E tinha posto no meio do pátio E pôs-se nela em pé Ajoelhou-se em presença De toda a congregação de Israel E estendeu as mãos para os céus Então ele estava fazendo uma coisa Uma consagração Ele estava ali Tomando de uma maneira assim Reverente Com muita reverência diante de Deus Entrando na presença do Senhor Então este é o segredo Um deles Quando formos falar com Deus Vamos falar reverentemente Não é como amigo Como colega não Ele é o Senhor de todo o universo E por sua misericórdia Nós chegamos perto dele Então ele pôs-se em pé Fez ali E depois ajoelhou-se Te é posto no meio E pôs-se nela em pé Primeira coisa E ajoelhou-se em presença De toda a congregação de Israel E estendeu a mão Agora tem mais E disse Ó Senhor Deus de Israel Não há Deus semelhante a ti Nem nos céus Nem na terra Como tu Que guardas o conserto Da beneficência dos teus servos Que caminho perante ti De todo o seu coração Então ele mostrou Que ele tinha conhecimento bíblico Há muitos que são chamados deuses Pelas pessoas Pelas nações Mas não passam de demônios Mas quem é esses bichos Condenados Para se comparar ao nosso Deus Não tem nem comparação Apesar de serem promovidos Eles não aguentam uma ordem Dada em nome de Jesus E caem por terra Então ele começa exaltando o Senhor Além da reverência A nossa oração diante de Deus Deve ser precedida Por uma exaltação Não de bajulação Não coisa que a nossa cabeça inventa Mas aquilo que temos aprendido Aqui na palavra Que Deus tem nos mostrado E que vai nos fazer Ter presença garantida Diante do Senhor Deus Porque quando nós falamos Da nossa mente E muitas vezes falamos Nós esquecemos que Jesus disse O que é nascido da carne É carne E para nada presta Não tem condição de agradar a Deus Por mais que uma pessoa Seja estudada Tenha aprendido Tenha uma veia poética E ela então começa A descrever Deus Assim tudo a cabeça Coitadinho Ficou falando sozinho O Senhor está bem longe Não tem acesso Não tem condições Então e disse Que mais Que guardaste ao teu servo Davi Meu pai O que lhe prometeste Guardaste e cumpriste O que Deus prometeu a Davi Deus havia cumprido Porque tu pela tua boca O disseste E pela tua mão cumpriste Como se vê neste dia Malou que o filho dele Construiria o templo E ele construiu O que Deus fala A seu respeito A respeito de alguém Vai durar para sempre pessoal Ele não fala coisa aleatória Assim Ele olha para você Não Ele já sabe de tudo Nós estamos tratando O ser que é todo sabedoria Ele é onisciente Conhece todas as coisas Que já passaram Que estão acontecendo agora E que virão ocorrer um dia Nós não temos que ter medo De agitações De vez em quando Alguns países levantam o movimento Parece que agora vai acabar com tudo Então um pouquinho Eles se acabam Deus continua dirigindo as coisas E quando ele nos fala Pela palavra A melhor coisa é nos curvar E dizer obrigado Em nome de Jesus Agora pois Senhor Deus de Israel Faz a teu servo Davi Meu pai O que prometeste Dizendo Nunca faltará De ti varão De diante de mim Que se assente Sobre o trono de Israel Tão somente Que teus filhos Guardem O seu Seu caminho Andando na minha lei Como tu andaste Diante de mim Deus falou isso Nós hoje Como Salomão Que assentou-se A rainha de Sabá Disse isso No trono de Israel Nós também nos assentamos Quando entendemos O nosso lugar em Cristo Nós somos soberanos Naquela revelação E nós devemos Com reverência Com conhecimento Bíblico É preciso ter a Bíblia É preciso estudar a Bíblia E não deixar em casa Aberto um Salmo 91 Como alguém faz Parece um amuleto Ali para poder impedir o mal Não tem valor algum A Bíblia tem que estar No coração Não É Não posso Tem que deixar aqui Não Coloca no coração aberto Leia todo dia Medite O que você está ouvindo Aqui hoje Faça estudo E você vai crescer bastante E Deus iria fazer Então se eu não Me assento hoje No trono de Israel Na revelação Que Deus me deu Eu estou fazendo Com que a palavra De Deus não cumpra Você tem obrigação Você está querendo Ter uma nova Uma vida melhor Um ano feliz E Deus quer lhe dar Então se assente Nesse trono Procure saber O que que diz aqui Porque você É feito rei Não será feito não É feito Foi feito É feito rei Apocalipse 5 e 10 Para o nosso Deus O trono está ali E quando ele lhe revela Assuma a sua posição Ore Que Deus vai lhe abençoar Amém? Daqui a pouco tem mais É muito gostoso Falar de Deus Estudar a palavra Ronaldo André Cadê você? Vem cá em nome de Jesus Ronaldo André É um dos nossos cantores Que faz música bonita E faz coisas lindas Ronaldo Eu não sei que ouve Com aquela música bonita Que Deus me deu a letra Você fez E eu não dei pra ninguém Até hoje Página virada Página virada E quem iria cantar Foi a Carmen Silva Mas a Carmen ficou doente E depois partiu E nós ainda não encontramos Aí Essa pessoa Como é que era mesmo A refrão Dá pra lembrar? Página virada Decisão tomada Atrás Atrás não voltarei A letra dele Só pus a música E acaba que não fica Foi um dia que eu acordei Eu estava orando de madrugada Aí eu lembrei do crente vacilão Deus, eu prometo O dia cai Cai Agora ele tomou a decisão Já tomei a minha decisão E acabou o negócio A parte não foi virada A melodia Deus lhe deu É brilhante mesmo O que o irmão vai cantar Pra nós hoje? Eu vou cantar Sou todo teu É uma gratidão que eu tenho Por Jesus ter me Tem me usado Muito aí Na área da música E eu me dedico 100% a obra E eu falei Eu sou todo teu Me usa como instrumento E aos dois meses atrás Você teve meio tremendo Rapaz, que luta Agradeço aqui a Deus Pelo missionário Que intercedeu por nós Todos os pastores Minha esposa passou Por uma situação muito difícil Fez uma cirurgia Deu uma complicação E o médico deu três horas Pra gente estar Tomando a decisão De abrir ela de novo Aí eu liguei pra todo mundo O missionário Mandou uma mensagem Orando também E quando deu as três horas O médico falou Olha, mudou Não vamos abrir mais não Deus é fiel Vamos exaltar o senhor Solta, maestro Que essa seja a sua oração Todos os dias Eu só quero exaltar teu nome Te bem dizer por tudo que tu és Usa minha voz Faz de mim um instrumento teu Faz chover no meu coração Mói esse deserto e põe o fim O vento vai soprar Levando tudo que há de mal em mim Como todo o tempo Faz brilhar a luz que vem de ti Em mim E que o mundo veja a luz do teu olhar Sobre a minha vida Deus que vou sentir Teu amor eterno Eu sei que não tem fim Não vivo mais eu Agora é o senhor Quem vive em mim Eu só quero exaltar teu nome Te bem dizer por tudo que tu és Usa minha voz Faz de mim um instrumento teu Vai chover no meu coração Mói esse deserto e põe o fim O vento vai soprar Levando tudo que há de mal em mim Todo o amor teu Faz brilhar a luz que vem de ti Em mim E que o mundo veja a luz do teu olhar Sobre a minha vida Deus que vou sentir Teu amor eterno Eu sei que não tem fim Não vivo mais eu Não vivo mais eu Agora é o senhor Quem vive em mim Todo o tempo Faz brilhar a luz que vem de ti Em mim E que o mundo veja a luz do teu olhar Sobre a minha vida Deus que vou sentir Teu amor eterno Eu sei que não tem fim Não vivo mais eu Agora é o Senhor quem vive Eu não vivo mais eu Agora é o Senhor Quem vive em mim Obrigado Ô Ronaldo Dá o seu telefone de contato Tem muita igreja que está querendo a sua presença Já que você é um ministro de louvor E um trator que vai abrindo aí Os campos, as sementes e as sementes Amém É 31 Minas, né? Belo Horizonte 9358-3101 99358-3101 9358-3101 9358-3101 Então tá bom Tá bom Deus me engança Glória a Deus Vou falar em tanta coisa boa que Deus está fazendo Veja o que aconteceu nessa última visita nossa em Curitiba Por favor, roda esse VT Final de ano Final de ano não é sinônimo de descanso para quem trabalha em prol do evangelho O missionário segue para Curitiba cumprindo o chamado de evangelista Quando Deus ilumina a gente Quando Deus ilumina a gente, a gente entende a palavra Deus está nos chamando para ficar perto dele Ele tem muito a nos ensinar e muito a fazer por nós Quando Deus toca no coração Não deixe para amanhã Tome a decisão Eu vou buscar o Senhor Sob a luz de Deus e tomando a decisão de buscar a cura Muita gente vê Jesus operar em suas próprias vidas Você vinha a cura na coluna Esse braço também tinha muita dor Não virava para trás Nem para botar o sutiã Não levantava assim E eu creio que fui curada Fui curada agora? Jesus Pode levantar? Dois anos parado de trabalhar Dois anos parado de trabalhar porque não estava conseguindo? Sim E a coluna já pode dobrar também agora? Oh, palmas foi Jesus Obrigado Jesus O meu médico disse Tem que fazer a cirurgia E se eu não fizer a cirurgia Tu vai ficar na cadeira de roda Falei, não doutor Antes do Senhor que é o meu médico O médico dos médicos Ele vai me curar Graças a Deus Hoje eu creio que eu recebi a minha cura Porque eu fiz todos os movimentos que eu já não fazia Em funcionária eu caí um tomo Quanto tempo? A coluna foi mais de quatro meses Mais de quatro meses E hoje eu vim determinada que eu ia sair daqui curada Porque a minha coluna aqui estava doendo muito E agora? E agora acabou O braço também eu não podia virar Agora já pode... Pode pôr ele pra trás e tudo? Ou palmas pra Jesus? Pode... Você está sofrendo Braço Braço Ombro Pescoço Daqui pra baixo me doía tudo E o braço O que você não fazia com ele? Não podia nem fazer assim Tomar banho Agora está livre Agora estou livre Graças a Deus E o que Deus fez? Ele curou minha coluna inteira Que faz anos que eu não podia me dobrar de jeito nenhum Nem dormi, não podia Hoje, se Deus quiser, eu vou dormir bem Será que ele quer? Ah, quer Então faz o que você não podia fazer agora, Coralina Você não fazia isso assim? Quanto tempo, mais ou menos, Coralina? Alguns tempos Alguns tempos Então vai com esses tempos aí que acabaram esses tempos Agora é tempos de bênção Quando parece que não tem mais solução Jesus opera e muda tudo Eu tinha uma dor há seis anos aqui Inteira Na perna Começava no quadril e até na perna É, no tornozelo É, no tornozelo Isso, eu não podia nem caminhar, nem nada Como é que você estava caminhando, Eudete? Ah, meia... Mostra pra mim, mostra como é que é Sim, né? Firmando pra poder... Isso E agora, está livre? Agora, graças a Deus... Pode levantar e tudo? Sim E pode andar bem? Então vai em nome de Jesus, vai Palmas pra Jesus Há seis anos que eu busco médicos e médicos e cura nenhuma Numa fila, por exemplo, eu tenho que ficar com a perna encolhendo, me mexendo, né? Porque eu não consigo ficar como eu estou agora Então eu fico, né? Eu vou pra um lado, eu vou pro outro Insuportável a dor E agora? Dores nenhuma Graças a Deus Tem mais testemunhos dessa tarde abençoada em Curitiba Fique ligado Amém E eu quero lembrar vocês que sábado que vem é verso de Natal E você não vai deixar de agradecer ao Senhor Deus, né? Vir com aquela gratidão no coração Louvar o nome dele Vamos ter as reuniões normais aqui em nome de Jesus Dando sábado como domingo E sábado eu quero ver cada um de vocês que me assistem E que gostariam de dizer Jesus, obrigado pelo que o Senhor fez esse ano na minha vida Então venham em nome de Cristo Eu estarei aqui 9, São João 791, esquina da rua do Chimbiras A 150 metros da Estação República do metrô Eu estarei 9 da manhã 2 da tarde, 18 horas Domingo, às 7, 9 e 11 14, 16 e 30 e 19 horas Em nome de Cristo Nós vamos agora fazer um estudo Que devia ser um estudo bem grande Mas o tempo não dá De Deuteronômio 33 Aqui Moisés começou a dar Primeiro ele fala benção para cada tribo de Israel Benção que continua E que pertence a nós Porque nós somos espiritualmente Falando o Israel de Deus No versículo 26 Ele fala uma palavra muito bonita Que vai lhe ajudar em nome de Cristo Ele diz assim Deuteronômio 33, 26 Não há outro, ó Jesus Semelhante a Deus Que cavalga sobre os céus para tua ajuda E com a sua alteza Sobre as mais altas nuvens Não há outro Semelhante ao nosso Deus Quando ele fala essa palavra Gesurum Ele está dizendo Amado povo de Deus É isso Então nós somos o Gesurum Os amados povos de Deus As pessoas de Deus E quem é amado por Deus? Aquele que tem os mandamentos E os guarda Este é o que me ama Não é aquele que fica Bajulando Deus Dia e noite Deus, tu és tremendo Mas quando tem oportunidade Faz o que não presta Não É aquele que realmente Olha para a palavra Cumpre a palavra Honra a palavra Este é amado por Deus Então não há outro Ó povo amado de Deus Semelhante a Deus Nem de longe Não tem como comparar Que cavalga sobre os céus Que percorre o mundo espiritual Ele não fica parado Deus sabe de tudo Deus sabe de tudo Que o diabo está planejando Fazer contra você Contra a sua família E se você for esse povo amado O Senhor Deus olha Se prepara e entra em batalha Para dar a libertação Que você precisa Que cavalga sobre os céus Para a tua ajuda Ele não faz Para poder ficar notando O seu erro Não O seu erro é gritante No mundo espiritual Se você pensar nisso Você nunca mais vai errar Porque quando você mente Está escrito lá Mentiroso Não tem jeito É um título que você tem Quando você faz outras coisas De acordo com aquele erro Você tem aquele nome Ladrão Sei lá Mais o que Mais o que Mais o que Vamos parar de falar de coisa errada Falar de coisa boa Mas está ali Mas ele vai Ele cavalga Ele percorre Para quê? Para a sua ajuda Para poder desmanchar O que você está fazendo Mas nem sempre os amados São amados Nem sempre eles estão Buscando o Senhor Nem sempre estão pesquisando Como o Salomão Entendeu E orou Dentro da palavra Porque é impossível Que Deus minta O que Deus fala A seu respeito O testemunho Que ele dá Daquela declaração Ao seu coração Segure Já tem a libertação Agora eu me liberto Do que me prende Do que me empurra Para fazer o que não serve Que me traz sofrimento Agora eu vou viver Essa palavra E quando a coisa O caldo Engrossar Entornar Parece que não tem jeito Ao contrário Você abre a boca E fala com Deus Eu não aceito Em nome de Jesus Repreende o mal E depois missionário Considera a obra feita Se não considerar Não tem jeito Jamais deixe o engano Se colocar na sua boca Nos seus olhos No seu coração Tudo isso aí É uma artimanha Do inimigo Para lhe roubar Da benção Então não há outro Ó povo amado De Deus Semelhante a Deus Que percorre O mundo espiritual Para a tua ajuda 24 horas por dia Todo momento 60 minutos Por cada 60 segundos Por cada minuto Ou fração de segundo Ele está percorrendo Ele está olhando Ele está atento E se ele tocar No seu coração Que é com você Algum familiar Ou algum amigo Ou com a obra Na hora Ora Clame a Deus Proteja E agradeça Em nome de Jesus Se você não crer Você não vê A glória de Deus Não adianta Orar certo Fazer tudo Que é certo Se você não crer Você nunca verá A obra de Deus Com a sua alteza Ele vai com a alteza Dele Meu irmão Ele vai com a autoridade máxima Ele não vai De igual para igual Porque quem é o demônio Para se colocar Diante dele Vamos dizer que Tem aí um astrozinho Que quer brigar Com o sol E vai em direção Ao sol Vou te derrotar Quando vai chegando perto Vai se derretendo Mas o sol Nem se compara Com o nosso Deus Ele é trilhões Vezes trilhões Vezes trilhões de vezes Maior Que o mais fogo Do que o sol Não tem como Algum ser Imundo Qualquer coisa Que houver Porque aquele Que se levanta Contra Deus Já está imundo Que consiga Enfrentar o Senhor Ele vem Com a sua alteza Com o seu Resplendor de glória Ele vem Com a sua capacidade Total Para lhe dar a vitória E isso é para você Clamar hoje Sobre as mais Altas nuvens É assim que ele vem Sobre os mais Altos ajuntamentos Do poder dele Ele vem Não vem A toa não E ele veio Hoje Para lhe dar Essa vitória Amém Meu irmão Vamos acreditar Vamos mudar Nossa vida Vamos assumir Vamos deixar O diabo de lado Jogar tudo Lá no lado Que age com fogo Enxofre E tomar uma decisão Deus eu vou Recomeçar Hoje é o dia Que eu vou me assumir Diante de ti Deixe-me orar Com você Querido Deus Muito obrigado Pela palavra Que o Senhor Nos deu Que é o Deus A nossa salvação Meu pai Se tem alguém Que está desprezando Uma palavra Por qualquer motivo Ó Deus Acorda essa pessoa Porque ela entrou Ó Deus Num estado Perigosíssimo Que pode nunca mais Acordar E vai ó Deus Cada dia Se entortando Fazendo as coisas Como se a vida Fosse durar Ó Deus Pai Isso é terrível Pai Ajuda essa pessoa A se despertar A buscar a tua face Ó meu Deus A ter o sucesso Que ela precisa agora Pois em nome de Jesus Eu paraliso Toda a ação do diabo Na vida dessa pessoa E dou a bênção Para ela E proíbo Que o diabo Invista mais Nessa vida Está paralisada Toda a ação Do inimigo Com a tua alteza Pai Sobre as mais Altas nuvens Ó meu Deus O Senhor opera O Senhor opera E o Senhor está Operando agora Meu Deus A minha oração É para a libertação Completa Para a direção Ó Deus Para a operação Do teu poder E para a glorificação Do Senhor Que é ó Deus O propósito maior Que temos no coração Como Jesus disse Tudo que pedires É meu nome Eu farei Para que o Pai Seja glorificado No Filho Então ó Deus Nós pedimos Entramos em batalha Agora E paralisamos Toda a ação Do inimigo Pai Em nome De Jesus Está desfeito Agora Você deve orar Aquilo que você quer De Deus Pode ser sentado Mesmo Você pode agora Se prostrar Diante de Deus Espiritualmente Falando E você Será ouvido Deus Vai lhe atender Você que está Em casa Não deixe De agora orar Ah missionário Mas já aconteceram Tantas coisas Aqui em casa Que eu tenho que mudar De casa Você já mudou De casa Você estava na mão Do diabo Agora está na mão De Deus A casa física Deus passa com fogo Aí purifica tudo Clama a Deus Agora Você que está Crendo Porque sabe Que é verdade Que o diabo Encontrou uma porta Para entrar na sua vida E desde então Nada dá certo E de vez em quando Você mente Você engana Você tapeia E quando a pessoa É de Deus Ela tem o Espírito de Deus Ela sabe que você Está sendo usado Para o inimigo Mas você está Se enganando E não a outrem Agora não Abre o seu coração E esse mal Que não é debelado Por nada Esse mal Que está agindo Em você Ele destruindo Vai cair Por terra Agora Pai Vai operando Agora Deus Esse dedo Que parece Que está quebrado Deus Agora cura Esse dedo Agora Cura esse braço Deus Cura essa coluna Cura essa alma Cura essa pessoa Pai A verdadeira Árvore dela Não pode ser maligna Porque é Deus A produção De acordo Com a qualidade Da árvore E nós somos Árvore de Deus Carvalho De justiça Plantados Por ti Para sermos Vitoriosos Eu paraliso Toda a ação Do diabo Nessa vida Eu repreendo Eu reprovo Demônio Você sabe Que essa pessoa É de Deus Você tem enganado Até o dia de hoje Mas a partir de agora Acabou Você sai Vai embora Já está saindo É para sair É para sair Sai lá do fundo Do coração Dessa pessoa Agora Oh meu irmão Se você não expulsar isso Você não vai ter um ano novo De vitória Não As suas orações Não vão ser respondidas Mas se você se purificar Deus agora Já está operando Na sua vida Teve coragem Para cair Tem que ter coragem Para confessar Você deixou Se levar Pelo demônio Deixe-se levar Pelo Espírito De Deus Agora Não temas Porque você é amado Oh Não há outro Igual o Senhor Oh povo amado De Deus Que cavalga Em seu favor Em sua ajuda Ele percorre O espaço espiritual Todo o universo E agora Vem lhe abençoar Pois em nome De Jesus Eu estou lhe abençoando Seja liberto Em nome De Jesus Cristo E você diz Amém Eu creio Olha Tenho certeza Que Deus Vai nos dar Um ano de vitória Mas se nós Permanecermos Aquele que perseverar Até o fim Será salvo Levanta-se Quem quiser levantar Mas o nosso Deus É maior Nosso Deus É Deus de justiça É Deus de Claridade Não de escuidão E Ele pôs você na claridade Hoje na luz Vamos agora A novela da vida real Por favor Mãe solteira E cheia de problemas Elaine assiste Ao show da fé E decide procurar A igreja da graça Dias depois O filho passa Por uma difícil situação Meu menino também Ele chegou perto de mim Conversou comigo Ele estava passando mal De vez em quando Precípio de depressão Mal estar muito grande Entendeu Eu estava assistindo Missionar Então quando ele falou Isso comigo Vem no meu coração Bem forte Patrocina ele Eu não era nem Dizimista ainda Eu fui ser primeira Patrocinadora Primeira Através da fé dela As coisas Vêm ser desembaraçadas Agora estou livre Graças a Deus Hoje eu sou mais feliz Sou casado Encontrei Jesus mesmo Na minha vida As portas de emprego Foram abertas também As bênçãos alcançam Elaine e a família E é só o começo De uma vida De abundância E de Deus Foi isso mesmo Eu quero uma família Transformada Um marido Santificado Eu já tinha passado Nas áudas Eu estava dando A presente de Deus Eu conheci Jesus Depois para lá Eu fui para a igreja Da casa As minhas coisas Fomos mudando Eu conheci ele bem antes Nós encontramos em 2012 Foi o ano novo Que nós Nós encontrou juntinho Na porta da igreja Aí nós fomos orando Conversando A gente começou a namorar Em 2014 Que a gente casou Depois de um ano De casamento Eles planejam ter filhos Jesus falou No meu coração Você vai engravidar Assim que você casar Aquela tem uma menina Tem uma coisa errada Quando eu estou engravidando Um ano já Tem uma coisa errada Quando eu não estou engravidando Aí eu fui procurar o médico Aí essa médica Pediu esses exames Esse permograma Para o meu marido Então dele Não estava constatando Que eu poderia engravidar Dele estava 20% 20% é muito pouco Para engravidar Então não tinha condição Teria que estar aí No médico de fertilidade Para poder engravidar Eu falei com ela Eu não estou culpado não Desse aí Falou que não vai ter Sim, não vai ter Em nome de Jesus E assim é o Senhor Jeová Para este dia triste Reserva uma linda surpresa Aí essa hora eu falei com ela Falei, doutora Minha regra está atrasada Então Ela, você fez o exame De sangue Para ver se você está grávida Eu não Ela então faz o exame E traz para mim E eu fiz Então assim que eu fiz Eu já vi que eu estava grávida Ela usou a fé mesmo E Deus honrou a ela Aí depois Meu bebê com uns 5 meses Deu no ultrassom dela Deu que a perninha dela Estava curta e encurvada Sabia que nada disso ia acontecer Então eu já fui Nem em oração E já repreendi o mal Naquela hora mesmo E já sabia no meu coração Que não tinha nada disso Então eu orei no pé do Senhor Orava também junto com meu marido Nós dois No homem de Jesus Não vai ter nada Na igreja também Sempre indo também Quando ela nasceu Ela A médica já foi direto Olhar isso A médica falou Eu vou olhar isso Porque está escrito aqui no papel E você olhou o ultrassom também E falou assim Eu vou Vou ver a perninha dela Então a médica veio Olhou Examinou E glória a Deus Não tinha nada na perninha dela Normal Deu nada Deus é Deus Deus é Deus O jeito que eu pedi a Deus Uma criança saudável Perfeita Minha filha é uma bênção Deus me deu Eu vi que ela determinou mesmo E graças a Deus Para a honra e glória do Senhor Ela nasceu perfeita Saudável Saudável Bonita Graças a Deus É linda minha filha Eu falo para os casais Que estão tentando engravidar Eu não desisti não A transformação na vida da gente É completa Ele não dá pela metade Ele dá por inteiro Deus mudou né pessoal O início da vida dela Estava tumultuado Mas acertou-se com Deus E Deus acerta Você também está tumultuado Acerte-se com Deus Deus acerta Depois não tinha jeito Como é que não tem jeito irmão? É você crer naquilo que Deus fala Eu já sabia no meu coração Ela disse Nem deu uma bola Mas e a perninha que está torta Defeituosa Não Deus não vai deixar Coisa simples É fé de criança E Deus cumpre Não é porque ficava desesperado Não O problema é que às vezes nós ficamos Por que nós ficamos? Porque nós não estamos sendo amados Filhos de Deus Não estamos tendo os mandamentos E guardando os mandamentos Lembrando então Que nesse Véspera de Natal No Natal também teremos as reuniões normais Você venha Eu quero orar para você Ter o presente do Natal Que é Jesus na sua vida Sábado agora 9, 14 e 18 horas Aqui na São João 7, 9 e 1 E domingo 7, 9 e 11 14, 16 e 30 E 19 horas A missionária Mas de Natal Ninguém virá Enganado pessoal No dia da seleção Temos escudo normais Aqui o jogo E tanto bem Que não sei se o 7 a 1 Contra a gente Estava aqui Mas estava aqui Ninguém sentiu nada Os outros se desesperaram Quem estava aqui Ficou na presença de Deus Que marca Que vai acompanhar sempre Mas o Brasil Estava orgulhoso O prepotente Pode tudo E a gente só pode Que Deus dá para a gente Glória a Deus Por falar nisso Patrocinador Você já foi ao banco E depositou Nós estamos no período De festa E não vamos esquecer De Jesus não Se é festa É festa de Jesus Você tem um compromisso Acerte com Deus Não entre no ano que vem No ano novo Sem acertar-se com o Senhor Vá ao banco Nas próximas horas E deposite Aquilo que Deus falou O boleto não chegou Você perdeu O boleto Sei lá o que for Anota a conta Todo mundo devia anotar Até na capa da Bíblia Está na minha Bíblia Bradesco Agência 33 Trinta e três setenta e oito Traço dois Você tem que dar dois números No Bradesco Da agência e da conta Trinta e três setenta e oito Traço dois E a conta é Vinte e nove Trezentos e quinze Traço meia dúzia Vinte e nove Trezentos e quinze Traço meia dúzia Deus vai dar a vitória Para quem é fiel Não tem jeito Pessoal É promessa dele Então Essas dois números Você vai dar Quem ainda não se associou E Deus já chamou É aquele caso Não continue na rebeldia Eles vão passar aí agora Para você E você pega E preencha aqui Os dados Em nome do Senhor Jesus Nome e endereço Só isso que nós precisamos Agora Destaca Esse já vamos guardar Porque no último dia do mês Você faz muita coisa Eu faço uma outra melhor Eu fico às vinte e quatro horas Na presença de Deus Intercedendo e abençoando você E vou estar em nome de Jesus Mas preciso disso Com isso você vai ao banco E deposita Em qualquer agência do Bradesco Como é que eu faço Para me inscrever Você que está em casa Telefone para nós Para o Rio de Janeiro Ou para São Paulo No Rio O telefone é Dois um Quatro um Trinta e cinco Dez Dois um Quatro um Trinta e cinco Dez Zero prestadora Vinte e um São Paulo é Zero prestadora Onze É Três um Oito um Noventa Vinte e dois Três um Oito um Noventa Vinte e dois Também você pode Se inscrever Pelo Ongreice.com Ou em qualquer Igreja da Graça Vá Que Deus tem algo Grande a fazer Na sua vida E Ele fará Em nome de Jesus Pode ter certeza Disso Vamos então Agora É a primeira Pergunta Missionário Referente a Ezequiel Nove Versículo Quatro O que o senhor Tem a dizer Hoje Para nós Cristãos O que que está Em Ezequiel Nove Vinte e quatro Se você pudesse Dizer para mim Eu gostaria Onde eu procuro Aqui Eu sou meio Preguiçoso Nove Versículo Quatro E disse E disse O senhor Passa pelo meio Da cidade Pelo meio De Jerusalém E marco Com um sinal As testas Dos homens Que suspiram É o quatro É o vinte e quatro Então isso aqui É nove Caramba Ela pôs aqui É nove Quatro Eu que falei Vinte e quatro Errado Então ela falou Ela falou errado Você ouviu errado A moça não fala errado Quem fala errado Quem ouve É a gente Que ouve errado Já viu falar Que o chefe Chegou atrasado O chefe Estava cumprindo Compromisso Extras O chefe Está cansado Não O chefe Está trabalhando Muito Glória a Deus Sempre positivo É nove e quatro Olha Eu conheço Esse versículo E disse-lhe o senhor Passa pelo meio Da cidade E pelo meio De Jerusalém E marca Com um sinal A testa Dos homens Que suspiram E que geme Por causa De todas Abominações Que se cometem No meio Dela Está tão claro Aqui Os homens Eles teriam que marcar Com um sinal Para que Eu não sei Agora pergunta Ao Ezequiel Aí Quando a gente tem Qualquer dúvida Deixa eu falar Uma coisa certa Para você Para evitar De perguntar Os homens Vamos supor Que eu tivesse Um jeitinho De não querer Ficar envergonhado Não de malandro Não é malandro Mas ele não quer Ficar envergonhado Ele fala O que não é verdade O que não sabe Aí eu dou Qualquer explicação Você pega E nunca mais Pergunta a Deus Se Deus Lhe chamou Atenção Tudo isso aqui Tem um propósito espiritual Até a história Da Bíblia Não serve Como história Mas é real A história é real Mas serve Como mensagem Para nós Então você ora Deus O que é isso E vai passar Um dia Vai passar Vai passar Uma hora dessa Deus revela Oh Deus Obrigado E aí você vai Até ajudar Outras pessoas Mas não tenta Equacionar não Mas isso aqui Deixa eu perguntar Já teve gente Que fez isso Anotou Daniel falou Não sei De escatologia Eu sou zero Mas anotou lá Jesus vem em tal época Me disse que nem Ele sabe Quando ele virá Aí subir o monte Lá nos Estados Unidos Todo mundo de branco E ficar lá Vem 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 Cansar É hoje não vem Acho que ele está cansado Mudou de plano Que vergonha Né pessoal Segunda pergunta Por favor Missionário Quem era Matias Antes de ser escolhido Como apóstolo No lugar de Judas Escariotes Olha Devia ser um discípulo Que tinha Muita qualificação Porque eles não iam Colocar o nome ali Foi um sorteio Que eles fizeram E deve ter feito Muita coisa Depois Porque foi colocado No lugar de Judas Mas não sabemos de nada Não sabemos de onde ele veio Nem para onde ele foi Mas sabemos que foi E como Deus não erra E os homens de Deus Devem procurar Seguir a direção de Deus Essa foi a direção Tem gente que você Não conhece Pessoal Você acha que é só Um frequentador Mas é um sustentador Da obra de Deus De uma maneira Muito linda E faz isso Com maior alegria Um evangelizador O Télio Oz Uma vez contou Que ele ficou impressionado Um homem com 92 anos Foi pedir um anel com ele Oz já está com Jesus E ele estava velhinho Ele disse Mas o que você quer de mim? Eu preciso dos seus filmes De milagres Porque eu não tenho Mais força para pregar Eu não tenho muita energia E eu vou aos presídios Onde ninguém vai Converso antes Com as autoridades Por telefone Marco o dia Põe todo mundo No auditório E eu vou lá E disse Olha o que Deus está fazendo Pelo Unipass Os filmes Que são muito lindos Aí depois eu faço o apelo Eles aceitam Jesus É tudo que eu posso fazer Para Jesus Enquanto ele me recolhe Então o que Deus faz É coisa boa Por falar em coisa boa Deixa eu falar com você Dona Eliana Só está aí Eu tinha dado Uma suspensão Que bom que a senhora veio Dona Eliana Estou aqui com muita alegria Com tantas coisas Maravilhosas Para mostrar E o filme do mês de dezembro Missionário filme Do mês de dezembro Um sucesso aqui No Shopping do Povo Se chama Pendragon Que mostra aqui A coragem de um guerreiro Só aí Nós falamos Mais disso A gente não fala Dona Eliana Tem o livro do verão Também aí do lado Exatamente O verão que começa No dia 21 de dezembro E vai até o dia 19 de março Então tem uma mensagem Para cada dia do nosso verão Para abençoar nossa vida É uma benção Então está na hora Da pessoa pegar Tem disco da Rizult Da Bruna Olli Lançamento Tem missionário Tem disco Da Deus fará Da Daniela Rizult Bruna Olli Deus faz além E tem também Que está um sucesso No Shopping do Povo A Bíblia do Fala Amigo Quem quer fazer um bem Para alguém Pode presentear com essa Bíblia Com letras gigantes Introduções Antes de cada livro bíblico O índice É um verdadeiro presente A Bíblia eu vou falar Porque ainda tem uns exemplares Mas não posso falar muito Mas está acabando já Ela Essa Bíblia Com o missionário Só que nós colocamos Posto e tudo O resto é seu E com a Dona Eliana Com a Mamãe Noel Dona Eliana Do lado aqui E Madureira Do lado da igreja Tem tudo Em campo de entrada Da igreja Você acesse pelo telefone do Rio Mas pai e filho Mãe e filho E hoje como a gente está Em um período Onde a tecnologia Ela está sempre muito presente Em todos os lugares Tem muitas famílias Que já não almoçam juntas Por causa justamente Do abençoado celular Na minha casa Geralmente cada um Ficava para um canto Então com a nossa TV A gente senta todo mundo Para assistir Eu e meu pai A gente era um pouquinho Afastado Mas com a nossa TV Agora a gente está Um pouco mais juntos A gente compartilha A alegria E com a nossa TV A gente viu Uma grande evolução Tanto no companheirismo Familiar Então foi uma grande bênção Tanto para mim Quanto para a minha família toda A nossa TV Veio para fazer a diferença Na minha casa Na minha família Nos meus amigos Nos meus familiares todos Olha a nossa TV Para quem não colocou O que eu posso falar Mas estou Abrindo o coração Todo dia Nós temos 60 canais Que os outros também tem O preço deles É cinco vezes maior E o nosso É porque isso aqui É a extensão do ministério Nosso propósito Que toda casa tenha Claro que tem um Entretenimento Saguio Que não contamina ninguém E a gente precisa De conhecer as outras coisas Há dias Os outros tem Os mesmos canais Eles tem mais Tem os imorais E os violentos Nós não os temos Mas temos aqui Os evangelhos Que eles não tem E são canais Maravilhosíssimos É esse que faz A diferença Hoje Pega Preencha aqui Ainda não está valendo Completamente A sua inscrição Porque nós não queremos Ninguém enganado Nada daquele Aquela coisa de propaganda Que a pessoa assina E depois Ah eu peguei errado Não queremos Que você tenha A verdade E você Entra em contato Conosco E quem quer Dar esse presente Fim de ano Tem que ser agora Porque depois Tem um tempo De instalação Vai demorar Então pega Que agora Preencha Põe o seu telefone Melhor ordem de ligar E só me devolva Essa partezinha Que o resto Fica com você E glória a Deus Por isso Telefone do Rio Para você Telefonar e se inscrever É o 32 65 50 00 32 65 50 00 Ou de São Paulo Que é o 3181 70 27 3181 70 27 Ou você também Pode usar o site Nossa TV .tv .br Você que já sentiu No coração Não deixe De maneira nenhuma De escrever-se hoje Isso aqui é para mudar A sua família E se o demônio Depois você Revoltado Contra a nossa TV É porque ele sabe Que vai mudar A sua família Mas o que o missionário Tem que falar da nossa TV Meu irmão Foi uma das maiores Benças que nós Conquistamos para o povo De Deus E que está Multiplicando Fazendo muitas vidas Em nome do Senhor Jesus Deixa eu orar agora Em favor de quem está Em casa Por isso eu não fiz O abrindo o coração Pai Eu quero fazer Um clamor a Ti Nós estamos Aproximando Do final do mês Do ano Que foi um ano De muita turbulência Pai De muita coisa Que não deveria Ter acontecido Mas um ano também De muita vitória De coisas Que deveriam Ter acontecido E essa iluminação Que o Senhor está nos dando Ó Deus Nos fazendo entender A Tua vontade Nós agora Usamos Para amarrar Todo o mal Que está na vida Dessa pessoa Que está em casa E eu digo A esse mal Saia Vai embora Em nome de Jesus Cristo Obrigado E amém Vamos ficar Todo mundo De pé Pessoal Nós somos O Jeruzum De Deus O amado povo Que fica aos pés Do Senhor Curve a cabeça Feche os olhos Meu irmão Vamos orar agora Como gente Que quer uma mudança Pai Nós queremos Essa mudança Nós estamos Buscando o Senhor Agora Nós estamos Orando De todo o coração Nós estamos Clamando agora Porque Pai Ainda que os céus E a terra Passem As Tuas palavras Jamais haverão De passar E nós queremos Ver maravilhas Ocorrerem agora Sinais Prodígios Queremos Ó Deus Ver o Senhor Fazendo aquilo Deus Que está na Tua palavra O Senhor O Senhor O Senhor Ó Deus O mundo espiritual E numa fração Milimétrica De segundo O Senhor sabe O que é Que está nos acontecendo O Senhor sabe A origem Daquilo que se levantou Contra nós Que nos enganou Que nos fascinou Que nos tirou Da Tua presença Estamos orando agora Pai Tem pessoas Acamadas em hospital, que estão orando nesse momento, tem pessoas em presídios, que já encontraram a verdade e estão te buscando tem gente falida em casa desesperada, escondida que está pedindo a libertação tem gente aqui na igreja pai, que veio hoje dizendo, eu preciso mudar e ouviu o que deveria ter ouvido, e eu agradeço o Senhor agora, porque o Senhor é Deus grande, é Deus forte, é Deus poderoso é Deus que jamais nega aquilo que os teus lábios proferiram, pois pai a minha fé está ligada a fé dessa pessoa, eu paraliso toda a ação do diabo nesta vida, eu uno a minha fé com essa pessoa agora, e eu estou dizendo, o espírito de doença o espírito fracasso, de derrota que entrou na vida dessa pessoa, que tinha uma família estabilizada, uma família abençoada, e que agora pai querido, está ó Deus com um problema seríssimo em casa, e não tem nem coragem de orar, o problema é tão sério que a pessoa está deixando o mal vir, mas Deus venha curar agora, venha libertar, ó pai venha trazer a vitória, meu irmão ora agora que Deus está abençoando Deus está dando a bênção agora, eu estou ordenando o mal vai saindo agora, vai soltando, vai soltando, em nome de Jesus Cristo, eu estou mandando agora, é para a glória de Deus que tem que sair, e vai sair, e vai embora agora, ora meu irmão, que Deus está abençoando, ó meu Deus querido use o pastor Jaime agora, na autoridade, no poder, que é no nome de Jesus Cristo, pai eu quero ver essa pessoa com teu brilho, eu quero ver essa pessoa de cabeça erguida, eu quero essa pessoa avançando, Deus, e tomando posse de tudo aquilo que o senhor tem para ela, que o senhor tem para a família dela, e você deve orar agora, meu irmão, você tem que orar, meu irmão, você tem que levantar a sua voz, e o mal saia, esse mal que está na sua família, que está atormentando a sua família, esse demônio do vício que prendeu alguém da sua casa, ele não aguenta a presença de Deus, ou nosso Deus é um sol, e derrete qualquer coisa do inimigo agora, isso na autoridade, que é no nome de Jesus Cristo, diga ao mal que saia, ordene ao mal que vai embora, esse mal que está dentro da sua casa, esse demônio do vício da bebida, esse demônio do vício das drogas, esse demônio da prostituição, da devassidão, esse demônio do homossexualismo, ou do adultério, que prendeu o seu marido, que prendeu a sua mulher, exija, ordene, determine, diga demônio, solta o meu cônjuge, em nome de Jesus Cristo, manda, esse demônio da incompatibilidade, esse demônio da discórdia, que está atrasando o seu lar, destruindo a sua família, esse demônio da inimizade, manda sair agora, da sua vida financeira, da sua vida profissional, essa amarração que tem tirado a sua paz, manda embora agora, oh meu Deus, essa pessoa tem que dar a volta por cima, essa pessoa tem que sair do vermelho, essa pessoa tem que sair dessa escassez que ela está passando, dessa amarração que ela está enfrentando, vem com a tua bênção agora, oh Deus, atenda Senhor, o clamor deste homem, o clamor desta mulher, e manifeste o teu poder, na determinação, na exigência que essa pessoa está fazendo contra o mal, exigindo que o mal saia, ordenando que o mal saia, oh meu irmão, determinar é exigir a saída do mal, determinar não é exigir nada de Deus, mas exigir que o mal vá embora, e agora eu hono a minha fé com a sua fé, e eu digo, doença, sai desta pessoa, oh neoprasia maligna, vai embora, oh câncer, vai embora, oh infoma, o carcinoma, vai embora agora, o mal que entrou no organismo dessa pessoa, que entrou no corpo dessa pessoa, sai agora, o mal no sistema nervoso, o mal chamado de depressão, chamado de síndrome do pânico, chamado de ansiedade, chamado de medo, sai medo, sai pânico, sai ansiedade, essa dor de cabeça, essa dor no peito, esse peso no corpo, esse mal estar, essa coisa estranha, essa coisa maligna, essa coisa diabólica, sai agora, vai embora essa dor no peito, esse aperto no peito, esse incômodo no peito, que essa pessoa tem sentido, saia no nome de Jesus Cristo agora, essa cólica que essa senhora tem, essa dor no chamado pé da barriga, vai embora, seja uma infecção urinária, seja uma infecção na bexiga, seja o mal no útero, nos ovários, nas trombas, essa mulher, saia da próstata desse homem, vai embora, em nome de Jesus Cristo, eu estou determinando, eu estou dizendo mal, está nas juntas, nas articulações, o tendinite, o vai embora agora, o bursite, o reumatismo, o osteoporose, sai o desvio da coluna, a hérnia de disco, a inflamação do ciático, a dormência na perna, a dormência no braço, seja o mal qual for, fora, vai embora, em um nome de Jesus Cristo, levante as suas mãos, foi para a liberdade que Cristo te libertou, venha para a liberdade dos filhos de Deus, venha para a liberdade dos salvos em Cristo, glórias, pode se alegrar, maravilhoso, 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 ele está tocando, ele está tocando agora em você, Senhor, manifesta-te com os sons de maravilha, a porta que Deus abre, ninguém fecha, vem, aleluia, 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 é o cântico dos salvos, é o cântico daqueles que vão morar no céu, ou daqueles que brilham com o brilho do Senhor Moisés se aproximou de Deus e quando ele desceu do monte o seu rosto brilhava como o sol era só o reflexo da glória de Deus deixa a glória de Deus aparecer na sua vida, né? quem crer verá a glória de Deus ajuda-nos a crer, Senhor ajuda-nos a mostrar a Tua grudeza ajuda-nos a mostrar, Senhor, a Tua bondade a Tua capacidade ao mundo mostrar ao mundo que estar com Cristo é incomparável meu Deus, meu Deus digno de honra digno de honra digno de Deus não há outro como Deus recebeu, recebeu, loucão não há outro como o Senhor faz uma levantada de bom obrigado, Senhor eu recebo todas as bênçãos que o Senhor tem para mim e para minha família em nome de Jesus amém glória a Deus nosso Deus é bom isso se o inimigo está investindo contra a sua vida não se fuma se levante e clame ao Senhor Jesus Ele é tremendo em todos os seus feitos não há outro como o Senhor não há de fim não há de fim o Deus que lhe abençoe lhe abençoe lhe abençoe não há de fim Deus que não foge da torna varão de guerra varão de guerra Deus invencível que entra na cofa dos leões e salva Daniel tu és Senhor absoluto